Peraí, vovô? O senhor está dando o seu baú pra mim? Bem, com certeza ele não está dando isso pra mim. Você se sente feliz com isso, Netrolisa? Se dizesse que sim, com certeza, eu estaria mentindo. Viver com um baú cheio de ouro lá em casa só me arranjaria grandes problemas. Nossa casa ficaria cheia de gente interesseira e ganasiosa atrás de ouro. E ainda roubar. E não vamos esquecer de certas vadias. Sinto muito, vovô. Mas não estou preparada para tal responsabilidade. E além disso, ela é menor de idade. Deveria deixar com um pessoa adulta. Isso convém a você, não é mesmo? Por favor, me digam. Está tudo bem com a Trolisa? E vejam só quem acaba de chegar. Eu ainda não tive a chance de falar com a Trolisa. Ela deve estar morrendo de ansiedade pra falar comigo. Oh, sim. Muita ansiedade. Estou sentindo um grande sarcasmo nas suas palavras. Tenha calma, Percival. Trolisa deve estar fazendo algo muito importante. Mas o que seria tão importante, afinal? Será que ela está pedindo ao avô dela permissão para se casar comigo? Provavelmente deve ser isso mesmo. É muito cinismo fazer uma proposta dessas. Mamãe, digo, dona Grana firme. Você nunca me deixou dormir com você. E como poderia? Eu dormia nua. E eu fazia algumas intimidades que não lhe dizem respeito. Não sei quem foi seu pi, MS com certeza tinha bons dotes. E puxou ele. Lembra-se quando era pequeno, você sempre tinha a cama melecada de gosma? É verdade. Era como se uma vadia chupasse meu pau toda noite. Não era bem uma puta, sabe? Fiquei com muita pena de não deixar dormir no meu quarto que... Quis compensar, se entende o que digo. Puta merda. Você fez um boquete numa criança inocente. Estou estarrecida em ver que esse homem está aqui. E estamos a vários quilômetros de Vionte City. Como o senhor conseguiu chegar até aqui? É coisa do meu arqui-inimigo Ancho Crutas e seus comunistas nazistas. Capturaram a mim e o capitão Morumbas. Não adianta. Ele não diz coisa com coisa. Acho que certas coisas ainda vão continuar sendo um mistério. E veja como fala. Sou o General Coco Bananas.